Com a medida anunciada esta semana de manter permanente a desoneração da folha de pagamento, o governo quer aumentar a competitividade e também gerar mais empregos. É o que você vê agora na reportagem de Paulo La Sálvia. Para enfrentar a crise econômica internacional e manter a geração de empregos, foi implantada no fim de 2011 a desoneração da folha de pagamento. Atualmente, a medida abrange 56 setores do comércio, serviços e indústria. E funciona da seguinte maneira. Em vez do empregador recolher 20% da folha de pagamento ao INSS, paga entre 1 a 2% do faturamento em impostos. Nesta semana, foi anunciada a proposta de tornar permanente a desoneração da folha de pagamento, já que a regra vale até o fim deste ano. O governo ainda estuda a melhor forma de fazer isso, o que pode ocorrer por meio de uma emenda constitucional ou medida provisória. Tanto uma quanto outra precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para valer a partir do ano que vem. A desoneração da folha de pagamento beneficia diretamente setores intensivos em mão de obra. Isso porque, quando o empresário tem muitos funcionários com carteira assinada, ele recolhe mais o imposto ao INSS. É o caso de Messias. Com seis farmácias e 98 funcionários, a folha pesa no fim do mês. Ele está fazendo as contas e deve optar pela desoneração neste ano. Com o dinheiro que vai economizar, já tem planos. Acredito que vai ser bom, vai gerar mais emprego. Eu estou com um projeto de abrir mais algumas lojas. Nós vamos gerar em torno, no mínimo, mais 50 empregos no segmento.